Bom dia meu demazinho, eu levantei só porque ele vem fazendo assim, valeu boi, eu digo agora é hora de eu ir. Aí Vanderinho, Vanderinho, Javier, tá para Vanderinho, Vanderinho, vem cá, vem de morte. Aí Vanderinho, Vanderinho, tá aqui o veterinário, vai para Zé Perezar. Aí Vanderinho, Javier, vale boi, leva pra cá. Valeu boi. Vem cá, vem de morte. Bom dia, minha autarquia. Bom dia. Bom dia, gordo. E aí, bom dia, me onde? Show de bola. Meu menino de sorriso está por aqui? Bom dia, meu menino de sorriso. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu baixote. E aí, meu amigo. Roteando na alta toda hora. É, minha galerinha. Agora são 3h20 da manhã e nós estamos por aqui na madrugada de segunda-feira, categoria profissional na pista aí, né? Vamos ver quanto vai colocar nessa rodada, nós vamos por aqui trazendo conteúdo para vocês, deixando vocês atualizados, né? Os animais do Renan e do Renato. O Renato passou com as 3h e o Renan passou com as 2h nessa rodada agora. Bom dia, meu 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 bom dia. Como é que você está? Bom dia, 3h30 da manhã. O meu celular não dá tempo de olhar nem que hora Estou aéreo do meu O caminho está indo, né Está indo lá O Emerson Vicente colocou na rodada, né Colocou na rodada aí, ninguém sabe se nessa rodada Reclassificar, eu acho que bota de 15 a 20 Nessa rodada agora, pessoal, terceira rodada Da terceira para a quarta, né Botar de 15 a 20 nessa rodada Na madrugada aí só fica os dois Só fica o mesmo que está correndo Está correndo nem na pista Olhar, que bancada sem ninguém Nós por aqui nessa madrugadona, né Mostrando uma porta do Emerson Vicente Né Eita, meu povo Tem que gostar do que faz Tem que gostar muito É satisfatório É prazeroso fazer o que eu faço Obrigado, meu Deus Por tudo Vou mostrar para vocês, pessoal, como é que fica o retorno na madrugada Olha só Fica assim, pessoal Um vazio, né Pessoal, todo mundo cansado aí, ó Todo mundo no seu posto de trabalho Quem está trabalhando Não vai alcançar as batas Segunda-feira amanhecendo Olha só como é que fica a situação de cada um Isso aqui são os bastidores que vocês não conseguem ver O Valdeirinho Xavier está ali O Valdeirinho também fez na rodada O pai de Zé Barreto Mais outra função Zé Barreto por ali É cansado que isso, pessoal Estamos por aqui na pegada O pessoal nos ajuda Se inscreve no canal Chama no like Ativa o sininho Isso aqui é um esforço tão grande para trazer esse conteúdo para vocês Mas é satisfatório e é prazeroso E é isso aí, pessoal Se eu merecer mais um inscrito nesse vídeo aí Se eu merecer um like, né Se eu merecer um compartilhamento Compartilha aí Fazer esse vídeo chegar em mais pessoas Madrugada não chegou E fica todo mundo assim no cansaço Só esperando na hora de correr Com os frios embate A corrida que começou na quarta Já estamos aí com 500 dias Corrida cansativa Mas vai por aqui Deixando vocês informados Como é que está de madrugada São quatro e quinze da manhã Já daqui a pouco de amanhece, né Vamos embora Vamos por aqui Passando a peguinha aí E é assim, pessoal Fica o vazio tão grande, né Todo mundo cansado Esperando a hora de correr Fica, fica Aquele clima, né Esfria mesmo Não tem como não esfriar não Na madrugada A raqueirada esfria mesmo Vindo do raqueirada esfria Dá aquela esfriada A gente vai pra vocês aqui Como é que está Tratador do Nito Esperando o Nito correr Tratador do O DNF Ele que era guerra por aqui No Nito Jack O Cogum também está por aqui Todo mundo cansado, né Só todo mundo cansado Realmente É muito cansado Tratador do Geraguerra Mas quando a gente É o que a gente faz A gente sabe Quando a gente chega A segunda-feira Que a gente bata a poeira Que estamos em troca de roupa As energias As baterias Recarregam de novo E a gente fica pronto Preparado pra outra E não vai por aqui, né O Geraguerra está ali O cavalo do Carlinho O Carlinho que morre O Carlinho fez com uma na rodada Falta correr mais uma Olha só, pessoal A madrugada O ventilador ligado Chega e saia a fumaça A fumaça saindo dos animais Abraçar aí Dona Alessandra A mãe do Marlo Do Pokémon Que está lá em São Paulo O Marlo está aí Dona Alessandra Seu filho Cuidando da tropa Do pessoal Do Renan E do Renato Olha ele na telinha aí Nós vamos por aqui Trazendo pra vocês Informações O Carlinho Correu uma Falta correr mais uma Agora Já fez uma, né E é isso aí, galera A madrugada não chega Acho que é todo mundo No cansaço O Renato está ali O Renato passou Com as três nessa rodada, né Vamos ver quantos Quantos vai colocar Nessa rodada aí Pra ver se tem racha ou não Madrugada chega Todo mundo fica cansado Mas é muito satisfatório Abraçar todo mundo Que fica por trás Da telinha aí No oferecimento aí De Performance Roça O suplemento Pra o seu cavalo campeão Vamos estar na vaqueada Próxima semana Na vaqueada do Chiquinho São Paulo Trazendo suplementação, né Pra vocês aí Vamos estar com o stand Montado da Performance Roça Então quer adquirir a suplementação Nos faz uma visita Vamos estar no Parque Aras LV Em Camutanga, pessoal, tá Então vamos lá Ventilador ligado aí Pra refrescar os animais Esse ventilador é Muito forte, pessoal Muito forte mesmo É, madrugada Quando chega Deixa a gente sofrer Ele tá por aqui Meu Adil Neto Adil Neto tá por aqui, né Galera fica meio sofrido O Edgar Neto tá ali O Edgar Neto José tá ali Os animais do Edgar O Edgar tá por aqui E aí, meu bom Tão perto De chegar ao fim, né, velho Os animais do Edgar Neto Tá correndo, né A Xuxa O tratador tá passando A escorra aí Passando a franela O Edgar Neto Fez na rodada aí Vamos ver quanto vai Colocar nessa rodada Ninguém sabe se vai ter Rá, que assim não tem Né Nessa rodada aqui Renato passou com 3 Né Renan perdeu as 2 É, Carlinho Timóteo Passou com 2 É, Carlinho Timóteo passou com 2 Zé Barreto passou com 2 Carlinho Santos passou com 2 Jura Guerra Guerra passou com 2 Então não sei se vai ter Rá, que nessa rodada não Né Pelo certo momento aí Botou 14 Falta correr 6 Podemos chegar a 20 Né Podemos chegar a 20 Nessa rodada Delvando passou com 1 Também nessa rodada aqui Pessoal Delvando passou com 1 No Rei Big Dot Vamos ver quantos Vai colocar nessa rodada Vamos ver se tem racha Né Madrugada chegando Nós vamos espantar ela Vamos embora Carlinho Santos acabou De colocar também na rodada Na Miss Led Steel Né A égua aí do Verdinho Silva Verdinho Silva Tá machucado Né pessoal Porque acabou Fraturando o braço aqui Na classificação Mas o pessoal Sejam nele aí Aceitaram o Carlinho Santos Disputar a senha do Verdinho Quebrou o Verdinho Acaba de colocar na rodada Né A égua levou um copo Ali com o Verdinho Com o Carlinho Santos O Carlinho Santos desceu Acabou caindo Acabou quebrando o arreio Né A gente se ajeita aqui Vou pegar uma cabeçada ali Pra ver se consegue Ajeitar o arreio aí A Miss Led Né É do Verdinho Silva Aceitaram Só pra Explicando a vocês Pessoal O Carlinho Santos Tá disputando a senha Do Verdinho Né É Não tem nada a ver Com o regulamento do portal Os vaqueiros Aceitaram entre eles O Carlinho Santos Disputar a senha Do Verdinho Mas ele só concorre A premiação Da vaquejada Né Então é isso aí A galera entrou no bom senso aí Aceitou o Carlinho Disputar A gente tá vindo aqui A galera Já tá Tirou o arreio Pra tentar ajeitar o arreio Da Miss Led Que quebrou Quebrou a ponteira Vamos ver se eles conseguem Ajeitar aqui Esperando só o Carlinho Santos Chegar Pra ver se dá um jeito Que vai tentar ajeitar o arreio Que vai tentar ajeitar o arreio Da Miss Led Pessoal Pessoal Como foi que o canal Se inscreve Faz valer a pena Esse conteúdo Pra vocês Faz valer a pena Nosso esforço Pra estar trazendo conteúdo Extraordinário Pra vocês Trazendo bastouro Madrugada O dia já corre amanhecendo Nós estamos por aqui Pegado Deixando vocês conectados Sabendo de tudo O que está acontecendo O que acontece Nas grandes disputas Do Brasil Por onde eu estou repassando A palavra é grata Então a vocês Se inscreve no canal Faz esse vídeo Chegar em mais pessoas Aí pessoal Vamos com a gente aí E o Carlinho Santos Tá tentando ali Ver se consegue Consertar os arreio Da Miss Led Pessoal Muito obrigado a vocês Que vão assistir esse vídeo Vão ficar por trás da telinha A palavra é grata Então obrigado a todos Vou encerrando esse vídeo Por aqui Um vídeo de bastidura Madrugada O dia já está amanhecendo Tentei fazer Bastidores ótimos Para vocês Tentando trazer vocês Para dentro da vaquerada Fazer com que vocês Se sintam aqui Junto com a gente E até o próximo conteúdo Se Deus aqui nos permitir Valeu minha galera Com as imagens aí Agora do Emerson Recente Retendo aqui Os arreamento Do Apódio Ele nem sabe Que eu estou falando Isso aqui Ele nem está aqui Também Arromaram a loja dele Hoje ele teve que ir As pressas Para lá Para Recife A Bruca está solta A gente todos concordaram A gente vai tirar Mil aí Para ajudar ele Eu não sei O dinheiro é de vocês Aí fica a critério Só tem onze pessoas Fica mais fácil O dinheiro é de vocês O dinheiro é de vocês O dinheiro é de vocês